Estamos aqui para convidar o pessoal de Lagoa Vermelha para amanhã 8 e meia da noite ir assistir a grande estreia do The King Circus. O circo pela primeira vez aqui na cidade, trazendo um espetáculo repleto de atrações e inovações para Lagoa Vermelha. Você que for no circo vai assistir mágico, malabarista, palhaços engraçadíssimos. Nós temos três palhaços no nosso elenco, aonde eles se revezam fazendo bastante brincadeira com o público, interagindo bastante, né? Também temos o Globo da Morte, temos a menina de 7 anos que fica presa somente pelos cabelos, suspensa a mais ou menos 8 metros de altura. E a nossa atração principal, que vem destacando o The King Circus por onde ele passa, que é o King Kong, o gorila com mais de 4 metros de altura. Como é que o pessoal pode fazer para adquirir os ingressos, Alex? A partir de amanhã, às 10 da manhã, sexta-feira às 10 da manhã, as bilheterias do circo vão estar abertas para quem quiser adquirir o ingresso antecipado. Lembrando que o pessoal, no dia de hoje, passou no centro, aqui no comércio, entregando um convite de desconto. Amanhã também vão estar fazendo isso, tá? E com esse desconto, os ingressos nas cadeiras laterais saem por R$ 9,99. R$ 10,00, pessoal. Nas cadeiras laterais, os ingressos, R$ 10,00. O circo está localizado aonde, Alex? Nós estamos localizados na Avenida Presidente Vargas, ao lado do Posto Texaco. Você estava comentando para nós que são duas horas de espetáculo. São duas horas de espetáculo. E assim, é um espetáculo que envolve desde a criancinha até o adulto, sabe? É um espetáculo que mistura a arte moderna do circo com a arte antiga. A gente procura resgatar aquela arte antiga dos palhaços que interagem com a plateia, do mágico, sabe? Então, é um espetáculo que envolve adultos e crianças. São duas horas de espetáculo, assim, que eu tenho certeza que o povo de Lagoa Vermelha vai, assim, ficar encantado. Qual é o ponto em que o povo mais se emociona no espetáculo de vocês? Nós temos três pontos hoje, assim, que o pessoal fica mais encantado. Um é o da mocinha, a Isabela, que tem sete anos de idade, que faz a apresentação de Força Capilar. Depois temos um ponto que é onde dá uma adrenalina a mais, que é o Globo da Morte. E o King Kong, né? Que o pessoal fica, assim, encantado, porque, assim, a gente reproduziu uma encenação do filme King Kong. Então, tem todo um corpo de bailados, tem um jogo de iluminação e tem o King Kong, que é uma atração, assim, que o pessoal fica de boca aberta. A arte circense, com o passar dos anos, teve que se reinventar. A gente teve que se reinventar, porque antigamente chegava o circo na cidade, assim, parava a cidade, né? Também pelo fato de, antigamente, ser liberados animais em circo, né? Hoje em dia, a gente tem que usar da tecnologia, da robótica, que nem esse nosso King Kong, ele tem mais ou menos 4 metros e meio de altura. E ele é todo mecânico. Aproximadamente, Alex, quantas pessoas fazem parte do circo? No total, nós somos entre 35 pessoas, mas o elenco que trabalha no palco são uns 18. 18 artistas. 18 artistas, mas tem o outro pessoal que cuida da praça de alimentação, da manutenção do circo, e a gente, assim, também, quem trabalha no palco se reveze também. Por exemplo, eu sou mágico, mas eu faço propaganda de rua, a gente faz entrega de panfletos na cidade, a gente se vira. Porque o espetáculo começa muito antes, envolve um número grande de pessoas. Quem arma a lona, quem arruma as cadeiras. Com certeza. Quem faz a produção dos comerciais. Sim. Então, a hora que tu chega lá, tu senta e vê toda aquela encenação brilhante, maravilhosa, os olhos da gente entrem de emoção. Sim. Mas por trás de tudo isso, há um trabalho árduo, não é mesmo, Alex? Há um trabalho árduo. Tem muito trabalho antes do próprio espetáculo, né? A gente tem que fazer alimentação antes, né? Porque a gente não pode se alimentar muito perto do espetáculo. Tem a parte de maquiagem, de arrumar o palco, arrumar o cenário, arrumar os efeitos. Então, assim, ó, por trás do espetáculo que o público entra e senta pra assistir, tem muito trabalho antes disso. E lembrando a todos que é uma curta temporada do The King Circus aqui em Lagoa Vermelha, viu? Uma curtíssima temporada mesmo. Então, aproveitem, pessoal, compareçam nos espetáculos. Eu vou passar os horários mais uma vez. E domingo 4 da tarde, 6 da tarde e 8 e meia da noite.